Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Gels, da Casa Antena Rio de Janeiro. No vídeo de hoje eu vou explicar como controlar um único controle sênior, esse de Teca Grande, para substituir o controle da TV. Além do sênior, também vou explicar como programar o controle que vem dentro da caixa da vivência. Mas antes, dê um like, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber as notificações e siga lá no Instagram. Pessoal, então é bem simples, tá? A gente programar esse controle sênior, né? Esse controle bacana, ele tem essas teclas mais grandes. A diferença dele, o controle que vem junto com o SAT HD Regional da Vivência, o VX10, é que além dele ter menos teclas, você pode observar que as teclas são maiores. A programação para substituir o controle da TV para utilizar um único controle, então as funções que a gente vai cronar, ou seja, programar do controle da TV para o controle sênior, é as teclas volume menos, volume mais e a tecla de desligar. De posse dos dois controles, aperta essa tecla aqui, set, do controle sênior. Você vai observar que esse LED vai ficar com mais intensidade e aí eu aperto a tecla que eu quero programar, por exemplo, né? Aperta aqui o botão para desligar a TV. Ele começa a piscar e aperta aqui o botão vermelho de desligar da TV. Ele dá três piscadinhas e aí eu vou para a próxima tecla, volume menos. Ele começa a piscar e aperta aqui o volume volume menos do controle da TV. Ele dá três piscadas, mesma coisa com volume mais e aperta aqui o volume mais. Ele piscou, feito isso eu aperto a tecla sete, ele sai, já tá gravado aqui as funções do controle da TV no controle sênior. Então agora pessoal, vamos para a programação do controle que vem dentro do aparelho. Se vocês vão observar que ele tem mais funções, né? Para uma pessoa mais idosa, enfim, que não consegue manusear bem, ele pode trazer uma confusão, mas ele também é bem tranquilo e a programação é basicamente a mesma, tá? Apertou a tecla sete, né? E o LED, ele vai acender daqui a pouco mais a intensidade, como acendeu agora. Aperta a tecla que eu quero programar, por exemplo, volume menos e volume menos aqui. Para dar três piscadinhas, volume mais e volume mais aqui. Para mudar as entradas da TV, ele também tem essa função, apertei aqui, entrada da TV, input, apertei aqui. Certo? Aí, para desligar a TV, esse botãozinho vermelho, apertei aqui e apertei o botãozinho vermelho da TV. Feito isso, né? Já tá ele gravado, aperta a tecla sete para memorizar isso aí. Então agora a gente já tá com os dois controles programados. Então vamos aqui, né? A tecla volume, né? Volume da TV. Tá funcionando. Certinho, volume da TV. Esse é o volume do aparelho, do receptor. A tecla desligada a TV. Desligou a TV e a tecla desligada o aparelho. Ambas as luzinhas ficaram vermelhas. E aqui eu aperto para ligar a TV. E aperto aqui para ligar o aparelho. O controle tá funcionando perfeitamente, né? O único controle. Agora vamos testar esse controle aqui que veio junto com o aparelho. Então vamos lá, volume menos. Funcionando direitinho. Volume mais. Desliguei a TV. Amos vermelhinho. Liguei a TV. E liguei o aparelho. A vivência, ela inovou, trazendo esse controle sênior, um controle básico, né? Com essas teclas grandes. Facilitou bastante. E caso vocês optem em comprar um controle sênior com teca grande, você vai ter esse controle aqui de reserva. Caso esse controle aqui dê defeito, você tenha um outro controle para poder utilizar. Sem contar que esse controle aqui é um controle bem fácil de manusear. E qualquer pessoa, mesmo com pouco conhecimento, né? Consegue identificar bem as teclas que são bem grandes e visíveis. Tá bom, pessoal? No mais é isso. Nós temos esse controle sênior, né? A venda no nosso site. Ou em qualquer link aqui abaixo. Não só o sênior, mas esse controle comum que vem junto com o aparelho. Pode acessar aqui. Pagamento super seguro. Vem a Mercado Pago. Enviamos para todo o Brasil. Caso queira também comprar o site HD regional, VX10 da Vivência, também no site ou nos links abaixo. No mais é isso. Se gostou, dê um like. Se inscreva no canal. Aperte o sininho para receber a notificação. Ah, nos siga lá no Instagram. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo.